Olá, amigos! Começa agora mais um Jornal Proporcional! Notícias da Semana, é, Cocó! Hoje é sexta-feira, 1º de julho de 2016, né, Cocó? É! Vamos, então, à mensagem da semana, né, Cocó? Vamos dizendo, os ignorantes que acham que sabem tudo, primam-se de um dos maiores prazeres da vida. É de aprender, né, Cocó? Vamos às imagens aí, né? É... É, Cocó! Continuando a notícia da semana, é... Sabino! O gulozinho, é... O mentiroso, o meu herói! É, Cocó! É... Sabino quer tirar o direito da inclusão social das crianças na rede municipal de educação, é... As crianças especiais, elas não precisam de salas, salas separadas das demais crianças, elas precisam de carinho, amor e inclusão social e de respeito, principalmente, pela secretária de educação, é, do município e do prefeito gulozinho, né, Cocó? Então, vamos dar as imagens aí pelo nosso amigo Ednel Flores, né, Cocó? Vamos dar as imagens aí, né? É... Vamos com o Ednel Flores. Em Rio das Ostras, está acontecendo um grande absurdo. O prefeito está legislando em cima de matéria federal, onde a lei da inclusão garante às nossas crianças especiais atuação comum em sala de aula. Onde há necessidade do município, por capacitação em mão de obra técnica, para render essas crianças junto das demais. E o prefeito, a título de economizar ao município, quer juntar todas essas crianças num regimento só que foi criado por ele, em uma sala específica. Onde não tenha interação com as demais crianças. Onde a inclusão seja negada a esta sociedade. Precisamos combater isso. Convocar os advogados do município que participem. Por favor, vão à página do Gairo, no Facebook. Onde há um grupo de apoio à educação inclusiva no município. Onde essas mães e pais, que são geralmente pessoas humildes e simples, não tenham apoio jurídico para combater essa tirania. Então, peço o apoio de todos. E vamos impor a lei ao senhor prefeito. Ele não pode fazer o que quer. Muito menos a nossa secretária de educação. A lei é para todos. Fiquem com Deus. Bom dia. Cocó, Cocó, Cocó. Rio das Ostras está cada vez mais perigosa para se viver. Está abandonado. Já não temos educação. Já não temos saúde. Segurança muito menos. Né, Cocó? É. Sequestro relâmpago na Prefeitura de Rio das Ostras. É. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 29 de junho, por volta das 13 horas. É. Duas funcionárias da Prefeitura de Rio das Ostras, ao retornar do horário de humor, foram abordados por dois elementos ao estacionar o veículo ao lado da Prefeitura. Os elementos entraram no carro e conduziam até a estrada de Carapigus, onde conseguiram carona até Macaé para prestar queixo. Porém, o crime ocorreu em Rio das Ostras. Somente a 128 DP poderia registrar a ocorrência. Ambos, então, se dirigiram até Rio das Ostras, onde conseguiram registrar o crime. Né, Cocó? Está aí, ó. A segurança é cada vez mais pior. Não temos conselho de segurança, mas o senhor prefeito, o senhor presidente da Câmara, de vereador, ele... Existem, sim, segurança particulares, é... E deve ser pago para o nosso bolso, né, Cocó? É um fato vergonhoso aí, onde que precisamos dar resposta, né, Cocó? Vamos ver mais aí, então, né? É. É isso aí, meu Daniel. E agora, nós vamos falar da política. Política de negócio. Né, Cocó? É... Roda a vinheta aí, né? É... Na política de negócio, é... Onde saiu no jornal dos municípios, oposição se une para pavimentar a terceira via em Rio das Ostras, Cocó? É... É... Até que seria uma boa opção. Tirar duas pessoas que estão aí há mais de 20 anos, tá? Um ficou 8 anos, o outro já está há quase 12 anos, e Rio das Ostras está cada vez pior. Está abandonada, é... Precisamos de união, amor, para mudar a nossa cidade, né, Cocó? A proposta é juntar forças para enfrentar o deputado, o outro, que é o Carlos Augusto, e prefeito na disputa pela prefeitura, é... Carlos Augusto e Sabino, o mentiroso, se revezão no governo desde 2004, é... Aliados do prefeito Sabino, dos Santos, do PSDB, viam defender uma aliança com o empresário José Guimarães, o Zezinho Salvador, é... O Zerinha Esquerda, que foi derrotado pelo Sabino nas urnas de 2012. Mas o empresário, Zezinho Salvador, parece que resolveram fazer unir, fazer uma união capaz de enfrentar o atual prefeito e o atual deputado estadual Carlos Augusto Baltazar, na prefeitura, é... Estaria composto por Edinel Flores, Zezinho Salvador, Carlos Afonso, vereador Deus se mata a longa, é... E também o Flávio Cogian, é... Entendeu? E prego uma união para, segundo o início, acabar com o domínio da dupla Carlos Augusto e Sabino, é... Então, meus amigos, é isso aí. Nossa união, as pessoas pensando no melhor da cidade, no melhor das pessoas, tirar os seus erros, é... Mostrar a transparência e a verdade, é... Para tirar toda essa sacanagem, né? Então, vamos às imagens, né? É... É, cocó, continuando a política de negócios, é... No último ano, sessão da Câmara, que entraram em recesso, dia 29, na quarta-feira, né? Foi suspensa a aprovação do projeto de lei da Fundação Rita Zosta de Cultura, é... Parece que o prefeito Sabino, o Bolozinho, é... E o secretário, é, de Cultura, que o presidente da Fundação, é... Parece que os dois queriam, ó, passar a mão no fundo municipal da... No fundo municipal da cultura, é... Porque foi acordado com o conselho e com a população civil, onde que as pessoas teriam o direito de ser consultivo e também deliberativo, é... De interver no fundo municipal, além de mostrar projetos, é... Só que após a reunião, o prefeito Bolozinho, ele mudou, mudou o... O projeto de lei, é... Fazendo que seja só consultivo o conselho e a população civil, é... E a população, né? As pessoas civis, né? E que ele não pudesse opinar e nem deliberar o fundo municipal, é... É muita ganância, né, cocó? É... Inclusive, os manifestantes tiveram para contestar isso na Câmara Municipal, as pessoas da cultura, é... Pedindo a saída, a retirada da Fundação de Cultura, é... Do senhor Cosme Nunes Santos, é... Que de santinho não tem nada, né, cocó? É... É isso aí. Então, vamos aí mostrar as imagens, é... As imagens aí, quando que foi feito pelo Rio das Ostras Online, né, cocó? E também, está lá na nossa página, no nosso jornal cococional, é... Vamos fazer mais aí o vídeo, né, cocó? É... A sessão da noite desta quarta-feira na Câmara Municipal foi marcada mais uma vez por protestos. Do lado de fora, estavam representantes da Fundação Municipal de Cultura, estavam também representantes do Sindicato dos Petroleiros. E na mesma sessão, do lado de fora, estavam representantes do acampamento Nelson Mandela, localizado às margens da rodovia. A nossa reportagem esteve no local e conversou com pelo menos um representante de cada segmento deste presente no local. Na terça-feira, a nossa reportagem ouviu o representante do Sindicato dos Petroleiros. E nesta quarta-feira, conversou com representantes do acampamento e também a turma da cultura, que não anda nada satisfeita com o que vem acontecendo com a cultura municipal. Você acompanha, a partir de agora, tudo o que aconteceu nesta sessão da Câmara Municipal, do lado de fora e também do lado de dentro. Carlos, a gente estava ouvindo ali as suas palavras e a intenção, de acordo com o que você falou ali, é barrar lá dentro o que pode estar para acontecer. Exatamente. E pode parecer assim, a gente tem que comunicar muito bem isso, pode ficar parecendo que o movimento artístico de Rio das Ostras, o movimento cultural, é contra o sistema municipal de cultura. E não é isso. O movimento está trabalhando em cima disso há dois anos, elaborou uma minuta de lei, apresentou para a Fundação Rio das Ostras de Cultura. A Fundação Rio das Ostras de Cultura simplesmente vem obstruindo essa comunicação da sociedade civil com o poder público. E aí o gestor, o prefeito vai, coloca um outro documento, que não é o documento elaborado pela sociedade civil, para os vereadores votarem aqui, instituindo o sistema municipal de cultura. E com detalhe, modificando uma parte principal, a parte crucial da filosofia do sistema a nível nacional, que é ter um conselho de políticas públicas de cultura paritário e deliberativo em todos os seus aspectos. Porque o sistema é composto pelo conselho, pelo plano de cultura e pelo fundo de cultura. É a parte financeira. E o conselho tem que deliberar também sobre as finanças, tem que deliberar também sobre os recursos de cultura que estão disponibilizados no município. Vocês chegaram hoje munidos de cartazes, dispostos a barrar o projeto. Esse projeto passa ou não passa? Em primeiro momento, na verdade, a gente estava muito cauteloso. Exatamente por essa comunicação, pode parecer que nós somos contra o sistema. Nós não somos contra o sistema. Nós queríamos, na verdade, ler e chegou agora em nossas mãos o que é que está sendo proposto pelo Poder Executivo para o Legislativo. E esse documento nós não concordamos. E nós vamos entrar para obstruir. Esse você desconhece? Esse a gente conheceu agora. Loura, acampamento Nelson Mandela. Fala pra gente dessa presença de vocês hoje na porta da Câmara, uma forma de pressionar para que alguém se lembre que acampamento existe. É. O nosso interesse é que não só o município, o Estado e o Governo Federal abraçasse essa causa e pensasse que tem muitas crianças lá que estão precisando que o Governo, a Justiça, tome uma iniciativa porque a gente já está cansado de esperar e a gente está batendo. Está muitas idas e vindas, bate e volta, bate e volta e a gente não tem uma solução. A gente não tem apoio do município, a gente não tem apoio do Estado e o Governo Federal está sentado em cima do muro. Até que as coisas se resolvam, mas a gente já pedimos uma van para levar as crianças para a escola, que as crianças é perigoso. Tanto a BR-101 é perigosa e a linha do trem é perigosa. Por quê? Vamos supor, tem um vagão de manutenção que a linha está parada, mas ela não está sendo utilizada. Mas ela tem um vagão que faz a manutenção da linha e na hora que as crianças estão indo para a escola, aí pode vir o vagão e elas não têm nem como desviar daquele vagão. Tanto indo quanto vindo da escola. Outra coisa, tem mães que não têm saúde para levar as crianças para a escola, tem uma deficiência que tem que andar, aquele pedaço todo são meia hora para ir e para voltar. E o sol, a chuva, tudo isso a diretora, a professora não está querendo mais que as crianças vão para a escola, porque é perigoso, tanto a linha Férreo quanto a BR também é perigoso. Então a gente está com sérios problemas. Quantas famílias vivem nesse acampamento? Agora nós estamos com 80 famílias lá. De onde essas famílias vieram? Quanto tempo estão ali? Olha, já vai fazer três anos agora, em dezembro, que a gente está acampado lá. A gente espera que o governo, que o INCRA, tome a posição e tem que recorrer, procura quem tiver de procurar, porque a gente sabe que a dívida não é paga, que a fazenda não produz e um monte de gente na beira das estradas esperando para plantar, para poder sustentar. A gente já está faltando alimento no mercado, muitas coisas já subiram de preço, porque com tanta terra abandonada e o povo na beira das estradas, debaixo de lona... É a situação de vocês? É a nossa situação, é a nossa situação do Nelson Mandela e de outros que têm acampamento na beira da estrada por aí, no estado do Rio de Janeiro e no país inteiro. Depois de um recesso de cinco minutos, recesso esse que foi acordado entre as partes, vereadores e manifestantes defendendo os direitos da cultura municipal, ficou decidido que o projeto sairia de pauta. Não foi votado e, nesse caso, venceu a maioria popular. Parabéns aos vereadores que estiveram lá, tiveram presente e foi decidido. Aqui foi decidido que quem pode tirar o projeto é o filho do governo. Mas eu vou votar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo para fazer a sessão extraordinária permaneçam como estão. Então, por maioria, foi retirado o projeto de eleito. Por maioria, foi retirado o projeto de eleito. Agora, isso foi decidido pela comissão que esteve com a gente. Alguém que não preste bem atenção no passo que a cultura de vida das hostas está tendo hoje. Para não se reclamar amanhã. E a cultura é maior do que qualquer pessoa. Hoje é João na frente, a Manuela vai ser pedido. Só deixar claro, gente, o que houve aqui foi um golpe. Um golpe, um golpe na cultura. Nós fomos sequestrados. Há um grupo que há mais de um ano estuda, discute essa lei. Que se reúne praticamente todas as semanas discutindo. Isso foi mandado, o prefeito voltou, mandado, voltou. A fundação falou que mandou o prefeito, não mandou. Então, o que aconteceu aqui foi um golpe. Nós fomos sequestrados. O que a gente esperava que seria votado ontem, hoje, era uma lei que foi escrita, estudada, discutida com a comunidade artística de Rio das Hostas. E o que chegou para ser votado aqui foi uma lei que não nos representa. Completamente desvirtuada, distorcida. Então, hoje, dentro ali, nesses cinco minutos que nós ficamos na sala, nós fomos colocados, nós três, contra a parede. Porque a maioria, e aí é bom frisar isso, que a maioria dos vereadores falaram. Nós somos a favor da retirada do projeto de pauta, para poder ser votado depois. Para ser estudado, discutido e votado depois. O único que insistiu em votação foi o líder do governo. Eloy Dutra falou que não retirava o projeto da pauta, que teria que ser votado. E que se a gente recomendasse o voto contra, a gente não teria nada. Ou seja, um sequestro. Sofremos um sequestro? Um golpe. Então, é preferível a gente perder um ano dessa lei, a gente se reunir, discutir para o ano que vem, apresentar um novo projeto, do que ficar mais dez anos com uma lei que não nos representa. É isso aí. É melhor perder um ano do que perder dez anos. Reportagem Rio das Ostras Online. O seu portal de notícias em Rio das Ostras e região. É, meus amigos, é, é. Continuando a política de negócio, é, é. O poder e a censura, é, é. O prefeito, ex-prefeito, causa ou custa um cacau, o outro, é, é. Aquele que responde por mais de 300 processos na justiça, é, é. Também foi condenado, em primeira instância, a pagar sete milhões de reais, é, é. Intenização pela fraude que houve no concurso, é, no sexto concurso municipal, é, é. Quer acessar a população de falar, falar a verdade, seu direito, é, entrou com a ação cautelar para processar o pré-candidato de neofuros, é, é, será que é uma forma de arrecadar sete milhões de reais para pagar o que foi condenado pela justiça? É uma pergunta, né, meus amigos? Então, tá aí, ó. Então, as pessoas têm que falar, mostrar a verdade, é, é. Aonde foi apontada pela CGU 80 milhões de irregularidades pela PPP, é, é, PPP, é, você vê pelos bairros, em Seadas, Gaibó, sem asfaltamento, nenhum dos dois governos, Chá Caravareles, onde se forma a Lagoa dos Prefeitos Pilantras, é, que é o Cacá e o Sabino, é, é. Tá lá, onde foi pago o canal de merdeiros, que ninguém acertou, é, é. Então, a gente falar essas coisas, tem que ser processado por isso? Será que é dessa forma que vai arrecadar dinheiro para ele pagar os sete milhões de reais? Onde foi condenado pela instância? Então, a gente não pode ser censeado, a liberdade nossa tem que ser de expressão, a Constituição nos garante, entendeu? Portanto, tá aí a verdade. Vamos deixar vocês com as imagens e para vocês verem aí o processo para consulta, né, Cocó? Vamos as imagens aí para vocês, né? É! É, Cocó, é tanta sacanagem, é tanta colodice, é, 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 tanta colodice, tanto sacanagem, quem paga isso é a população, sem saúde, sem educação, sem urbanização, iluminação pública que se paga e não tem, é, é, é muita roubalheira, é, é muita evasão de dinheiro público, né, Cocó? Por isso, mostramos para vocês, é, os nossos índices financeiros, é, 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 uma cidade que arrecadou mais de 2 bilhões de reais, é, quase 3 bilhões de reais e a cidade está como falida ou saqueada. Aí, uma pergunta, né, meu Danilo? Então, vamos deixar vocês aí com os nossos índices financeiros, né, Cocó? É, é... É isso aí, meus amigos, é, 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 o importante hoje é defender o direito das nossas crianças, que toda criança especial, elas não são pessoas doentes, elas precisam de carinho, elas precisam de humanização, é, é, ser tratado igual com outras pessoas, precisam de respeito, é se você, amiguinhos, que tem uma criança especial, trate-se com carinho, com respeito ajude-a nos exercícios são pessoas que merecem o nosso carinho e ser amada pra gente, é portanto, amigo, nós vamos deixar vocês agora com a nossa mensagem do nininho né, era uma vez com o nininho, é então, termina agora mais um Tornal Popócio Canal Notícia da Semana é, um bom final de semana, um ótimo descanso a todos e fiquem com Deus Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau